Música Chapinha matraca sem freio O que é isso? Uma chapinha Moça, quanto tá essa chapinha? Palhaça De graça, pode levar esse de graça Desculpa perguntar, mas tem alguma coisa de errado com essa chapinha? Pode me falar É que você tá precisando mesmo No bom sentido Engraçado, moça, você é ventríloqua? Porque parece que quando você fala, sua boca não se... Vaza daqui, cabeça de espantalho Se você é ventríloqua, você é muito boa Se você não é, você é muito estranha Tchau Coitada Eu tô atrasada Testar essa chapinha Que de graça Até injeção na testa Que isso aí? Que isso aí? Sou eu, seu cabelo Meu cabelo? Pois é, Shilbaica Você compra as coisas sem ler direito Essa chapinha não é uma simples chapinha Ela é mágica E agora eu finalmente posso falar Que alívio Não é possível, eu devo estar ficando louca Louca você tava quando cortou aquela freja emo na adolescência, né? Naquela época tinha coisa muito pior, tá? Tinha fresno e restart Pelo menos eles faziam sucesso Já você... Olha aqui, eu tô atrasada Eu tenho um encontro pra ir agora Eu não posso ficar falando com você E eu vou assim, sujo, encebado Que nojo Não tá tão ruim E além do mais, ele me chamou agora Não dá tempo de eu lavar, secar Não dá tempo, blá, blá, blá Olha aqui, você não vai ficar quieto, não? É... Não Não vai, né? Não vou Não vai ficar quieto Não vai falar o que você não vai falar o que você não vai falar o que você não vai? Olha aqui, eu vou falar uma vez só Eu não quero ouvir um piu nesse encontro Oi, tudo bem? E aí, princesa? Tudo bem? Piu! Oi? Eu não disse nada Piu! Desculpa, você tá piando Piando? Piu, piu, piu! Piu! É que eu tô com sua luz Piu! Mas sabe o que é bom pra sua luz? Hum... O quê? Piu! Boneco Me empresta seu boneco rapidinho Deixa esse boneco pra lá, afinal de contas o seu cabelo tá tão bonito hoje Como pode? Tá sujo assim com... Acho que eu vou indo Adoro isso Vou marcar mais vezes Tchau A conta, por favor Não era algo que você queria? Sim, mas me avisa pra fechar a boca primeiro Ah! Onde que é sua boca pra fechar ela? Foi forma de expressão Quer saber bem feito, tá? Eu pedi pra você ficar com a boca fechada E você foi lá e só me fez passar vergonha Eu cansei de você O que você vai fazer? Alô, é do salão? Eu gostaria de marcar um corte de cabelo Acha que vai me abalar com um simples corte? Não, não Pensando bem Eu gostaria de platinar o meu cabelo Descolorei ele todinho Não, peraí Vai com cá No mesmo dia eu vou querer fazer uma progressiva Sim, progressiva E depois aí eu vou cortar Não Cortar zero Máquina zero Rasta tudo Não Não, não A gente vai sim Não A gente vai Espera Eu quero dar as minhas últimas palavras Tá, tô ouvindo Você disse que eu só te fiz passar vergonha Mas na verdade é você quem sempre teve vergonha de mim Imagina Eu nunca senti vergonha de mim Confessa logo Tá Tá Eu confesso que eu senti vergonha de você Eu peço desculpas Você usou e abusou de mim Me escondeu dos seus amigos por anos Quando eu descobri o niso Eu não queria que ninguém soubesse que meu cabelo não era naturalmente niso Então eu mergulhei de cabeça Literalmente Não teve graça Desculpa Mas eu usei muita progressiva, butox e vários outros procedimentos Eu quase morri Desculpa Lembra quando você ia pra praia e não entrava no mar só pra me esconder Como você acha que eu me sentia nesse relacionamento abusivo? Eu juro que eu não penso mais assim Não? Claro que não, olha o tanto que a gente evoluiu Eu já não uso mais química em você Eu não deixo de entrar em mar, em piscina Com medo de mostrar meu cabelo natural Até banho em chuva a gente toma Então me responde uma coisa Por que é que você continua me escovando se você me ama tanto? Porque mesmo que a gente fez as pazes Que você deve mandar em mim É você que tá na minha cabeça Eu tento te tratar da melhor forma possível Mas eu quero me sentir bem Aliás, é justamente por você ser tão flexível E você permitir que eu seja quem eu sou Que eu te amo Tô só lavando o cabelo aqui Se você quiser ir daquele psicólogo Tô saindo Cuidado Estamos de bem agora? Sim, estamos de bem Só uma coisinha A gente vai ter que cortar essas pontas Eu tô precisando de um corte mesmo Eu acho que não vai doer não, tá? Oi Eu vim cortar as pontas, por favor Claro amor, fica tranquila Eu não vou conseguir Eu serve porque você vale muito É L'Oreal? Eu quebrei a lante da minha câmera Agora eu tô usando uma emprestada Ai meu Deus, uma abelha Será uma abelha no meu ouvido? Tem um bicho aqui É isso aí, pode falar Eu sei o time de jiu-jitsu Para Só para Chega Ai Eu canso Tá difícil Oi, tudo bem? Os patos tão cantando aqui Mas tudo bem Ai, não era isso O que que ela fez nessa porta? Parece muito idiota mesmo Acabei de quebrar A lente da minha câmera Cês não tão entendendo Os bastidores Desse vídeo aqui Tem que incorporar Uma chova de novo E aí princesa, tudo bem? Acabou a luz Agora eu tô aqui morrendo De frio Congelando Querem num banho quentinho E essa água tão gelada Então deixa o like nesse vídeo Compartilha Pelo amor de Deus Então, obrigada Pimenta Causa hemorroida Causa problemas Nos seus anos Ai, alguém me segura Por favor, alguém me ajuda Onde que você leu Tudo isso? Onde que eu li? Eu li no WhatsApp Eu vou te mostrar o alvo Do Capitão Renascimento